Vamos lá então, meus caros, vou mostrar para vocês agora uma operação de taxa, ou seja, uma venda coberta ATM, em específico no ativo de Itaúsa, que as pessoas reclamam que não tem um grande upside, que não anda, não oscila muito, e que não é muito interessante em carteira, mas para esse tipo de operação é um ativo muito interessante. Em alguns momentos você pode até fazer a venda coberta e ainda assim receber o dividendo, depende do mercado. Vamos ver aqui Itaúsa, o strike 10.63, aqui você pode ver que o ativo está oscilando entre 10.57 e 10.58, então ainda assim há um ganho intrínseco no ato de exercício. Vamos verificar aqui. Então o que eu calculei aqui? Se você comprar a ação agora e vender nos valores que estão do prêmio agora da opção, você vai ganhar uma média de 3.25% a 3.35% do ato. E se porventura vir a ser exercido por conseguir comprar com alguma vantagem, essa vantagem vai lhe conceder uma média de mais 0,5%. Então ficando em uma média de 3.75%, 3.85% para uma série em um mês e menos tempo do que um mês em mercado. E você fica menos que um mês posicionado no mercado. Uma, duas, três. A próxima série vem esse aqui, então vai ficar duas semanas praticamente só dentro do mercado para 3.75%. É uma boa taxa para vocês aí. Fica então agora para mostrar como é que está no mercado, no presente momento, no dia de hoje. Essa seria a taxa vigente. Na anterior eu mostrei para vocês a Ambev pagando 4.65%. Isso na segunda-feira. Isso foi uma boa taxa. Pena que agora não está mais tão boa. Mas estava excelente naquele dia em questão. Valeu!